Boa tarde a todos, bem-vindos, com muita satisfação que a Biblioteca Gulbenkian se dirige a todos para vos saudar e formular votos da feliz e próspero ano novo de 2022, desejando a todos que se proporcione a realização das vossas mais legítimas aspirações, incluindo as que não tenham podido realizar ao longo do ano transato, no qual a pandemia nos aportou de uma vida cultural plena. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, Delegação em França, a Biblioteca de Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Patrícia Martinho Ferreira nos Estados Unidos e Sérgio Guimarães de Sousa em Portugal, nesta nova seteção de encontros que reforçam o elo entre autores e investigadores, promovendo e incentivando o estudo de obras literárias. É com muito gosto que a Biblioteca de Gulbenkian volta a colaborar com ambos. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Relembramos, como nas sessões anteriores, que um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários no chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos aos nossos convidados ou então solicitar a palavra. Mas antes de lançar o debate, segue uma pequena apresentação de cada um dos nossos convidados. Patrícia Martinho Ferreira ensina na University of Massachusetts, Amherst, é licenciada em estudos portugueses, mestre em teoria e análise da narrativa pela Universidade de Coimbra, mestre em ensino de português com língua estrangeira pela Universidade de Porto e doutorada em estudos portugueses e brasileiros pela Brown University. Os seus interesses e publicações focam-se nas literaturas e culturas do mundo lusófono numa perspectiva pós-colonial. A sua mais recente publicação é Órfãos do Império, Heranças Coloniais na Literatura Portuguesa Contemporânea, editado pela Imprensa de Ciências Sociais em 2021, de que nos vem hoje falar. Para acompanhar Patrícia Martinho Ferreira nesta apresentação, Sérgio Guimarães de Sousa, doutorado em literatura portuguesa, é investigador do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, instituição na qual ensina teoria da literatura e literatura portuguesa. É também diretor do Centro de Estudos Mirandinos, unidade científico-cultural dedicada ao estudo da vida e obra de Francisco de Sá de Miranda. Foi professor visitante em diferentes universidades estrangeiras. A sua investigação incide essencialmente sobre autores do século XIX e XX, com particular destaque para Camilo Castelo Branco e António Louventures. Para além de diversos artigos, em revistas da especialidade e de participar em vários colóquios e congressos, publicou inúmeros livros como autor e como organizador. Ultimamente, coordenou a reedição de toda a obra do poeta Sá de Miranda, num único volume, publicado na editora Assírio e Alvim, em 2021. A ambos, muito obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian. Vamos então passar à apresentação de Órfãos do Império, Heranças Coloniais na Literatura Portuguesa Contemporânea, estudo de um corpo específico realizado por Patrícia Martinho Ferreira, que oferece aos leitores reflexão sobre uma biblioteca pós-colonial, na qual uma seleção de 11 obras de autores de diferentes gerações são analisadas relativamente ao troco literário de órfão à condição da orfandade, ou citando a formulação da socióloga Sheila Kahn, citada por Patrícia Martinho Ferreira no seu estudo, Órfãos desse grande progenitor, que foi o colonialismo português. Um estudo sobre a literatura em confronto direto com o império colonial português e o seu legado, desconstruindo narrativas e repensando a teoria. Desde já, deixo a palavra aos nossos convidados e, uma vez mais, obrigada a ambos. Obrigada, eu vou começar tudo d'abord por alguns exemplos de introdução em francês. Eu vou te agradecer muito, muito quer Cristina Soubrau, por nos permitir esta iniciativa, por apresentar, por falar de um livro que me parece muito importante no contexto dos étudios literários portugaises. Tudo d'abord, um mot sobre Patrícia Martinho Ferreira. Patrícia Martinho Ferreira, minha querida amiga, ela é profissora aos Estados Unidos, ela fez seu doctorado na Brown University. D'ailleurs, este livro que nós vamos falar hoje, onde nós vamos falar agora, é precisamente sua thèse de doctorado. Ela ensaña atualmente ao Massachusetts, à Universidade de Amres. Bonjour Patrícia, bonjour à todos. Agora, este livro, eu vou te dizer alguns breis mots em francês, de três mots, simplesmente para dizer que é um livro muito importante, pois, me parece, que é um novo olhar que está portado envers a literatura contemporânea, mas a literatura contemporânea que tem a a ver com essa questão muito étudida, mas essa questão que é sempre à l'ordre do dia, o discurso colonial, as questões coloniales. O título do livro, eu le lembro, é, em francês, é, os heritiés de l'Empire. O sous-titro, eu posso traduzir em tant que heritagem coloniaux na literatura portuguesa contemporânea. O livro que é, d'ailleurs, publicado por uma menção de edição com um grande prestígio ao Portugal, em plenso de ciência de sociais. Eu vou te dar um breve aperçu dos capítulos e dos capítulos. O primeiro capítulo, a fim de l'Empire colonial, os orfeis inévitáveis, o segundo capítulo, o ambivalência dos colons imigrés, o terceiro capítulo, as douleurs dos heritais blancs, as douleurs dos heritais blancs, o quatrième, as douleurs dos heritais mestres, e, finalmente, o cinquième capítulo, a conclusão da recherche de um olhar des colonias. Bom, Patrícia, je vais passer maintenant au discours en portugais, pour que nous ayons le plaisir de vous entendre, le plaisir de parler sur cet ouvrage, qui me semble, comme je l'ai dit, un ouvrage très très important. Patrícia, muito obrigado por estarem aqui connosco. Obrigada, Ion. A primeira pergunta e a pergunta mais direta, eventualmente a pergunta mais óbvia para quem nos está aqui a ouvir e quem, enfim, ainda não leu o livro, eu recomendo vivamente que o leiam comemorado à atenção, a pergunta é esta. Que orfandade é esta que a Patrícia recenseou e problematizou no contexto da nossa literatura recente e também no contexto, sobretudo, estas questões da colonialidade e da descolonização e da decolonialidade? Que noção é esta vasta da orfandade que aqui nos apresenta? Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui nesta conversa virtual a falar sobre este trabalho e agradeço imenso a apresentação tanto da Cristina Costa como do professor Sérgio Sousa e respondendo à pergunta de uma forma o mais simples possível, esta orfandade é uma orfandade que se manifesta de várias maneiras e que se relaciona com o fim do Império do Império Colonial em África, da terceira fase do Império Colonial português. E essa orfandade ela é, numa primeira análise, uma orfandade que se manifesta nos romances contemporâneos de forma literal. muitos dos protagonistas de vários romances ficam órfãos no momento em que saem de África, no momento da saída dos colonos de África. Essa orfandade literal coincide com a morte por norma da figura do pai que simbolicamente representa o colonialismo, portanto, nesse momento da saída há nestas histórias destes protagonistas uma ruptura no seio da família. Portanto, os protagonistas perdem o pai e, por norma, a figura da mãe é cometida por uma certa alienação como acontece em sete estradinhas de Catete ou até no romance de Dulce Maria Cardoso O Retorno, portanto, é cometida a figura materna passa para um lugar secundário, portanto, os protagonistas chegam à Esmetrópolis, a Portugal, no momento do PREC, em 75, muitos deles com a ruptura familiar, portanto, sem o pai com uma mãe débil. Essa primeira manifestação literal pode ser lida nestes romances de uma maneira simbólica, porque, no fundo, a orfandade ao longo da história tem sido, tem aparecido na literatura quando há momentos de ruptura políticos e históricos em certos países, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou até mesmo na França, portanto, há estas, são várias, são vários os protagonistas órfãos que estão em momentos de ruptura colonial e os autores usam esse tropo para falar exatamente dessa ruptura histórica, portanto, uma orfandade literal que se manifesta e que tem interpretações, ressonâncias simbólicas e também uma orfandade metafórica porque muitos destes protagonistas também perdem a noção de casa, perdem a noção de identidade, perdem a noção de pertencimento, de pertença, portanto, há uma espécie de vazio identitário nestes protagonistas e nas suas famílias e nas pessoas com quem se relacionam, portanto, temos orfandade literal com ressonâncias simbólicas e temos uma orfandade metafórica e nesta orfandade metafórica podemos ter protagonistas que são os próprios retornados nascidos em Portugal e que viram em África o paraíso no sentido de uma saída para uma vida economicamente melhor e que quando regressam nunca tinham pensado no regresso portanto, nunca mantiveram esses laços com Portugal com a família que foi deixada ou com os amigos que foram deixados ao contrário da imigração para a França da imigração para a Alemanha portanto, nas décadas de 60, 70 e até um pouco antes portanto, esses protagonistas que sofrem de uma uma orfandade metafórica são então esses retornados mas também os seus descendentes que nunca tinham estado em Portugal ou quase deles muitos deles não tinham estado em Portugal não tinham laços àquela terra e esses descendentes ainda se dividem em dois grupos os descendentes brancos e os descendentes mestiços Vamos já lá chegar a essa questão dos grupos e depois desta complexificação dessa orfandade portanto, temos uma orfandade bem percebido mais literal de um primeiro nível uma orfandade digamos de um primeiro grau a que se sobrepõe depois uma orfandade muito mais lata muito mais vasta e essa sim implica já condicionamentos sociais políticos enfim até civilizacionais a minha pergunta é a seguinte esta orfandade alimenta-se no fundo por uma espécie de sentimento entre dois ou seja há um mundo perdido eventualmente um mundo condenado a ser ser elevado à condição quase de mito um mundo perdido um bom mundo e depois há um mundo que enfrentámos completamente novo onde o indivíduo sente perfeitamente perdido porque não conhece este novo mundo não está familiarizado com ele porque parte identitária dele ainda está preso ao mundo digamos antigo como é que essa dinâmica desconfortável de uma divisão enfim de um entre dois portanto não é nada de confortável quando nós vemos que o equilíbrio é quando nós estamos bem estruturados bem equilibrados com pilares sólidos aqui é precisamente o inverso como é que isso se manifesta nos romances que estudou nos principais romances que estudou e já agora eu poderia também para referir os autores que fizeram parte do seu corpo eu vou antes de responder eu vou partilhar um conjunto de capas dos romances que analisei e também para no fundo mostrar que temos autores e que também podemos falar um bocadinho disso depois temos autores de gerações diferentes com motivações diferentes portanto podemos falar nisso num segundo momento mas para responder à sua pergunta esse tipo esse tipo de orfandade digamos assim tanto a literal quanto a metafórica no fundo ela repercute-se em percursos ficcionais que são marcados por uma perda profunda e por um desconforto imenso que faz e que faz com que as personagens não sejam capazes de reconstruírem a sua vida ou quando são capazes essa reconstrução fica sempre ensombrada com as imagens do passado o lugar onde foram felizes quer seja na infância quer seja durante a dada adulta no caso dos retornados da figura do que eu chamo de do colonizador imigrante que e do e que distingo do colonizador que trabalhava para a administração colonial e que tinha uma visão colonialista porque o que vai acontecer em muitos destes destes romances é que nós temos personagens que encerram a complexidade de terem sido colonizadores sem terem essa noção clara do projeto colonial que é que no fundo é toda a problemática que o filósofo Eduardo Lourenço explicitou e explicou muito bem do colonialismo inocente uma espécie de naturalização do colonialismo uma naturalização mental do colonialismo algo natural à própria identidade desses colonos exatamente essa naturalidade desse colonialismo que não do qual não se tem muita consciência e que no momento da ruptura se é confrontado com essa com essa com essa realidade óbvia por exemplo um exemplo muito interessante encontra-se no romance belíssimo que recomendo cuja leitura recomendo da Aida Gomes que se chama Os Pretos de Pousa Flores e nesse romance o protagonista o patriarca da família que chega a Portugal depois de quatro décadas de vivência em Angola e que chega a Portugal com os seus três filhos mestiços mulatos de três mulheres angolanas diferentes e portanto ele no fundo todo todo o seu regresso toda a sua narrativa de regresso é uma narrativa de confronto com essa identidade como o professor Sérgio falava de estar entre lugares e de ter de ter um pertencimento à terra africana que não é um pertencimento estritamente colonial porque ele próprio como nós vamos aprendendo ao longo do texto ele próprio se insiste em se demarcar dos retornados que ele considerava serem aqueles que tinham aproveitado da exploração colonial ele não se vê nesse papel inclusivamente recusa esse papel por todo o percurso dele mas esse protagonista não é único em muitos destes romances nós temos protagonistas que se confrontam com esse complexo de terem sido colonizadores e não quererem recusarem esse papel será que esse complexo essa problemática no fundo ter sido aquilo que se nega sê-lo já introduz obviamente um conflito interior muito assinalável será que isso explica saltando agora um bocadinho para a nossa contemporaneidade a razão pela qual ainda é muito difícil na sociedade portuguesa atual não digo falar de questões pleniais porque o debate existe e até já é razoavelmente amplo mas no fundo nos libertarmos ainda de uma forma emancipatória desse legado dessa herança como a Patrícia muito bem sublinha no seu livro pesada ou pesadíssima uma herança pesada da qual não nos conseguimos apesar de tudo desvincular de uma forma que nos permita refletir com lucidez sobre esse passado é difícil ainda em certos setores pelo menos da sociedade portuguesa falar de questões ligadas ao racismo falar de questões ligadas ao passado feminial porque esse debate ainda continua a ser difícil na nossa sociedade vem muito tarde é fruto dessa situação mental um bocadinho conflituosa a que serve da sua perspectiva essa dificuldade em debater essa questão eu creio eu creio eu creio essa dificuldade é multifatorial podemos vê-la de certa forma de várias perspetivas eu vou dizer algumas ideias com a consciência de que não vou poder dar uma pintar digamos assim todas as possibilidades eu creio que no imediato no imediato da revolução de abril houve autores que se focaram na experiência da guerra colonial e foi através dessa literatura que se começou a pensar esse as repercussões e o legado do passado colonial para a sociedade portuguesa no entanto com o 25 de abril com a democratização e com digamos assim uma obsessão quase de uma necessidade talvez de 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 projetar um futuro europeu com uma adesão à União à Comunidade Europeia na altura portanto com toda essa projeção de uma criação de uma nova identidade esquecendo o passado colonial houve essa no fundo houve essa tentativa por parte das elites políticas de um certo apagamento do passado em prol da construção de um futuro Almeida Faria por exemplo num romance ele fala sobre isso exatamente sobre essa necessidade de de que a sociedade teve de se afastar de um de um certo trauma da perda do império para criar um futuro melhor foi na literatura que esse silêncio se foi rompendo após essa literatura dedicada sobretudo poesia e depois os romances de António Lubantunes focados na questão da guerra colonial foram a partir daí surge uma reflexão sobre esse passado depois houve uma vaga de autores que eu não incluo neste trabalho justamente por não me parecerem autores que fazem uma apreciação crítica da experiência colonial que foram que é uma vaga de autores que constrói uma literatura considerada nostálgica no pior sentido da palavra que é uma literatura que documenta uma vivência em África do ponto de vista do paraíso perdido e do ponto de vista de uma nostalgia reacionária revivalista e a literatura que eu escolho analisar neste trabalho é justamente uma literatura que vem depois quase como que uma reação a essa literatura mais documental sem valor ou com pouco valor literário do ponto de vista da ideia de que a literatura pode ser transformativa ora esse silêncio sobre o facto colonial sobre a participação numa guerra colonial sobre a descolonização sobre o processo doloroso da descolonização esse silêncio começou a ser rompido pela literatura e hoje é amplamente trabalhado pelo cinema pelas artes pela fotografia pela pintura as razões para esse para essa para nos termos atrasado nessa reavaliação do passado podem podem estar conectadas podem estar ligadas à ideia de que a identidade portuguesa se alimenta muito de uma certa celebração da primeira fase dos descobrimentos e aqui uso descobrimentos para simbolizar a primeira fase das viagens marítimas ora essa primeira fase foi ao longo da história reiteradamente celebrada e essa celebração que continua hoje nos manuais escolares no discurso público e político impede de fazermos uma avaliação crítica do daquilo que foi o colonialismo da escravatura da participação de Portugal na escravatura na exploração dos recursos na desumanização do sujeito negro todo esse passado custa lembrar e é por isso que o discurso político e público tende a relegar para digamos assim para a academia e os artistas de uma maneira até inconsciente a contornar esse discurso um dos pontos muito interessantes do seu livro prende-se com esta ideia muito simples e ao mesmo tempo muito complexa porque enfim não é óbvia de que ocorre uma transferência digamos transgeracional desses sintomas desses traumas no fundo desse sentimento de orfandade para as gerações mais recentes ou seja de pessoas que aparentemente exceto precisamente essa herança familiar nunca estiveram em África não sofreram processo colonial foram em certa medida vítima deles mas mais ao nível de um historial familiar propriamente uma vivência empírica e pessoal como é que explica essa transferência digamos desse sentimento de orfandade para gerações muito recentes para gente jovem adolescente do nosso tempo presente os estudos do trauma têm este conceito de trauma intergeracional que é uma espécie uma espécie de memória traumática de vivência e memória traumáticas que passam de geração em geração se a primeira geração guardou silêncio sobre esses eventos traumáticos a segunda geração tende a reagir de uma maneira ou reage digamos e estou-me a cingir aqui à literatura reage de uma maneira explosiva como por exemplo no livro Caderno de Memórias Coloniais que só é escrito pela Isabela Figueiredo Depois da Morte do Pai este romance este livro aliás que é uma coleção de textos que a autora publicou na Blogosfera este quando foi publicado pela primeira vez como livro esteve para se chamar A Morte do Pai e o editor conjuntamente com a autora decidiram que não seria talvez o melhor o melhor título para este livro mas este suposto título é exemplificativo desta ideia de trauma que é a necessidade de romper com a geração anterior e romper de uma maneira vocal verbal corporal porque todo este o Caderno de Memórias Coloniais tem esta dimensão física corporal muito forte e essa dimensão física vai também curiosamente manifestar-se no segundo romance da autora intitulado A Gorda essa ideia de que há um corpo que se alimentou dessa fome e desse passado que precisa ainda de ser digerido e reformulado portanto esse trauma numa primeira geração pode ser resolvido através deste grito aliás a metáfora é recorrente a ideia de grito no Caderno de Moras Coloniais a ideia de morte de parricídio a morte do pai é extremamente importante para que se possa fazer esse luto há no entanto outras formas de lidar com o luto nos pretos que pôs a flores por exemplo ou mais recentemente no livro e na obra toda a obra de Jaimília Pereira de Almeida até agora publicada há uma espécie de não propriamente de um grito corporal como acontece em Isabela Figueiredo mas porque já se já se trata de uma geração que não viveu o colonialismo diretamente porque já nasce depois de 74 ou 75 portanto esta última geração que se chama a geração da pós-memória é justamente esta geração que vai fazer uma espécie de avaliação crítica uma espécie de acerto de contas não é bem o termo mas é uma reflexão ampla sobre toda esta experiência e o impacto que ela tem ainda nos dias de hoje e no caso tratar de uma geração já distanciada já pelo menos há um lapso temporal considerável já não está tão diretamente ligada aos acontecimentos mas também porque é uma geração que dispõe desse trunfo talvez fundamental chamado ficção sim e é uma geração que se posiciona num tempo que exige uma espécie de reflexão sobre o passado que seja coincidente com os próprios dilemas individuais no caso de Jamila Pereira de Almeida e no caso de Aida Gomes por exemplo elas como mulheres interraciais biculturais birraciais elas propõem uma reflexão que vai para além do grito porque trabalham com ideia de reparação uma ideia de justiça uma ideia que transcende ou pretende transcender o trauma intergeracional Caríssima Patrícia uma última pergunta antes passámos a palavra também para os nossos ouvidos para alargarmos o debate para quem nos está aqui a ouvir além do seu livro escrevendo sobre o seu livro dê-me conta até que ponto esta questão da orfandade está presente na literatura portuguesa sendo ela pós-colonial ou não o próprio estudo e leio-lhe há longos anos para cá o Camilo e apercebo-me que é rara a novela que é raro o romance de Camilo que não tenha órfãos até que ponto é que nós não estamos aqui perante uma patologia muito nacional que se torna de facto expressiva nesse momento crucial do século XX que é o fim do império e as novas realidades advindas pela democracia e com a União Europeia mas até que ponto é que nós no fundo nós estamos aqui a enfatizar algo que já de certa forma parece pelo menos avaliar a literatura e eu recorto na bibliografia da Patrícia que está lá um autor de um livro a esse nível decisivo que é o Felipe Roswell publicado em 2007 a Canon of Empty Fathers Perturnity in Portuguese Narrative publicado pela Bucknell University Press ou seja a própria literatura portuguesa desde sempre se sente órfã não por acaso o mito de Dom Sebastião é precisamente uma espécie de pai que nos vem salvar enfim é de um certo vazio o que é que acha disso? Eu não arriscaria a dizer que há alguma excepcionalidade portuguesa nesta ideia de orfandade porque o tema do órfão é um termo é um tropo literário é um leitmotiv antigo na literatura e recuamos por exemplo à Bíblia há uma autora que fez um estudo detalhado dos órfãos da orfandade na Bíblia por exemplo e ao longo da história são muitos os órfãos que aparecem nas literaturas ocidentais refirmo às ocidentais porque são aquelas que conheço tanto a literatura inglesa como francesa como americana há muitos órfãos personagens órfãos porque é um tropo que se presta a essa a essa metamorfose ou seja o órfão é em termos muito simples o órfão é um um sujeito que perde as figuras da autoridade não é é o sujeito que perde a estrutura familiar portanto sendo um sujeito livre dessas amarras da autoridade e de proteção da figura da autoridade e também da figura de proteção é uma personagem que pode crescer de variadas maneiras portanto ela pode é propício a heroicização o órfão por natureza é aquele que como logicamente não tem nenhum modelo de autoridade ele próprio se volta em autoridade não é é uma forma de heroicizar de heroicizar as personagens mas também é uma forma de anti-heroicizar as personagens porque os órfãos deste livro não são órfãos bem sucedidos há uma órfã no caso do romance da Margarida da Margarida Paredes em que esta órfã ela tende a ter uma espécie de trajetória ascendente porque nos textos sobre os órfãos os órfãos ou podem ultrapassar obstáculos e serem bem sucedidos na sua trajetória ficcional vivencial ou são mal sucedidos não conseguem e são não são ajudados pelas novas estruturas que eles vão tentando construir ao longo da sua trajetória no caso destes órfãos dos meus dos romances selecionados do Corpus dos meus órfãos dos meus órfãos estes órfãos não são bem sucedidos justamente porque estão num momento de ruptura não só individual familiar mas também coletiva e no caso do romance de Marguida Paredes há uma espécie de tentativa no final de se elevar esta órfã a uma espécie de órfã bem sucedida no momento em que ela fica grávida de um angolano no tempo pós-colonial depois de ter lidado com o trauma no entanto o final do romance admite ambiguidade pelo que eu não diria que esta órfã é totalmente bem sucedida portanto o tropo do órfão é muito útil justamente porque há muitos autores que dizem e que defendem que o órfão é um tropo literário que serve de tábula raso ou seja é uma espécie de é um vaso vazio onde os autores colocam aquilo que querem muitíssimo obrigado queríssimo Patrícia vamos então abrir agora o espaço à participação dos nossos ouvintes do público podem fazer duas formas simplesmente falando ou então se por alguma razão se sentir nenhuma inibição podem escrever no do bate-papo no chat não é a pergunta e creio que a Patrícia terá todo o prazer todo o interesse em responder portanto agora abrirmos realmente este espaço para intervenções do público e obrigado uma vez mais quer à Patrícia quer ao público por estar aqui presente obrigada aceitamos não só perguntas mas também algum comentário às vezes o custo é sempre fazer a primeira pergunta as outras vêm inicialmente de uma forma de uma forma perfeitamente natural recordo entretanto o título do livro e editora o livro é publicado pela imprensa das ciências perdão pela imprensa de ciências sociais uma editora com muito prestígio em Portugal e foi publicado em abril do ano passado em 2021 em janeiro em janeiro bem do início faz na verdade faz um ano faz um ano está a prestigiar a boa infemédia para prestigiarmos a publicação do livro um livro tem sido já comentado e recenciado portanto está a fazer o seu percurso muito interessante junto da comunidade académica mas também de todas as pessoas interessadas sobre estas temáticas porque de facto é um olhar bastante novo sobre esta problemática que permite revisitar textos recentes e textos importantes da nossa literatura há alguma pergunta do público? Eu tenho uma pergunta relativamente não sei se me estão a ouvir sim? Perfeitamente Pronto eu tenho uma pergunta relativamente aos contributos dos estudos sobre o colonialismo como é que se encontram esses estudos atualmente sabendo que nos anos 90 houve uma grande emergência em torno da questão pós-colonial colonial como é que se encontram atualmente? seja em Portugal seja nos Estados Unidos Eu diria que os estudos pós-coloniais no que diz respeito à literatura e às artes em geral mas na literatura em particular eles são enfim os estudos lusófonos são uma espécie de uma derivação digamos assim das preocupações pós-coloniais que começaram a ser visíveis a partir da década de 60 70 na Inglaterra na academia inglesa e americana e francesa portanto a academia portuguesa e os investigadores que trabalham com as literaturas lusófonas no fundo tentam de certa maneira integrar todo o trabalho teórico pós-colonial aplicando à literatura lusófona e esse trabalho tem sido feito por várias pessoas no campo dos estudos lusófonos como por exemplo a professora Ana Paula Ferreira o professor Paulo de Medeiros que teve a amabilidade de fazer um comentário crítico ao livro também e a tantos outros por exemplo o professor Sérgio já nomeou Philip Rothwell e tantos outros autores que em Portugal como Margarida Calafato Ribeiro todos esses autores professores e investigadores que têm trabalhado os estudos pós-coloniais chamando a atenção para a necessidade de uma reflexão crítica à ideia de celebração do excepcionalismo português e de certos mitos que são e continuam visíveis nos discursos sobretudo portugueses do lusotropicalismo e dessa ideia de celebração da história marítima portuguesa e de que o colonialismo português foi diferente dos outros portanto todos os neste momento há claramente um consenso de que todas estas ideias são perniciosas a ideia do lusotropicalismo é uma ideia que deve ser combatida abono da verdade abono da verdade histórica portanto creio que o campo hoje está claramente consciente de que há necessidade de desconstruir os mitos que a identidade portuguesa se baseou desde sempre muito obrigado também tem alguma pergunta agora este debate vou só acrescentar que este debate sobre a condição pós-colonial em Portugal pode ser surpreendente se considerarmos que pós-colonial se considerarmos a ideia de pós-colonial de uma maneira muito restritiva a ideia de pós-colonial com a qual eu trabalho neste livro é uma ideia mais abrangente da ideia de pós-colonial no sentido de que é possível de acordo com vários autores e de acordo com aquilo que eu fui encontrar na literatura é possível e deve ser possível este trabalho de pensar o espaço europeu de uma maneira pós-colonial no sentido de nos afastarmos das dinâmicas da opressão colonial e portanto é trabalho a ideia do pós-colonial não no sentido só histórico do pós-império físico mas também no sentido de uma abordagem que vai para além da colonialidade e das e das dinâmicas coloniais e agora também o conceito muito interessante parece-me da decolonialidade não sei se pode referir a isso muito brevemente que vem que que dialoga portanto vem de todo o debate dos autores latino-americanos como Walter Mignolo todo ou Maldonado todos esses autores que trabalham a ideia de uma prática que seja decolonial no sentido que é necessário uma revisão do próprio discurso da descolonização porque a descolonização efetiva ela foi feita em 75 por exemplo no caso português mas a sociedade portuguesa ainda não está completamente decolonializada ou seja se estivesse não teríamos estes discursos racistas xenófobos constantemente a emergir sempre que há algum episódio um fé diver algum episódio em Portugal que despolete uma digamos assim um o medo de confrontar de nos confrontarmos com o lado mais negativo da história colonial portanto quando há esse medo significa que há um debate por fazer há uma decolonialidade que é necessária fazer e porventura essa decolonialidade acaba até por ser mais difícil fazer o que o próprio processo de relatura colonial com o antigo regime não é? com certeza e os sinais de certos populismos de certos discursos que julgávamos enfim revolutos ou em certa medida bastante revolutos essa emergência desses discursos não é um sinal diria um pouco preocupante? É é bastante preocupante porque esse trabalho decolonial que nós todos precisamos de fazer ele é um trabalho transversal e com isto significa quer significar que é um trabalho que nós temos que fazer individualmente até ao próprio até ao nível da linguagem como é que a linguagem o português consegue ser uma língua que que acomova poucas diferenças tanto a nível de género por exemplo quanto a nível de uma perpetuação de vocabulário e de expressões altamente discriminatórias e que nós usamos de uma maneira a crítica sem consciência sequer portanto esse trabalho de decolonialidade é um trabalho que passa por várias dimensões da sociedade é um trabalho de fundo a fazer em todo o caso o magnífico da Patrícia Martins Ferreira já é um instrumento muito precioso para refletirmos sobre estas questões para termos a noção de como a literatura já instou de uma forma bastante notória e bastante enfática todo esse debate toda esta problemática eu pergunto se há mais alguma pergunta que alguém quer intervir sim eu só queria referir a um livro que me parece muito interessante e que coloca a questão da decolonialidade ou do decolonial em termos muito mais gerais que é um livro que se chama Enquete da Africa Universalista me pensei da decolonial que é um um debate entre dois dois teóricos o Suleimane Bashir Dian e Jean-Lou Anselme portanto é um antropólogo e um filósofo e eu acho que é um é uma obra que que coloca muito bem a questão e o debate embora não não dê soluções mas é um debate bastante alargado aliás eles nunca muitas vezes não estão de acordo com o outro o que é muito interessante e eu só queria referir esta esta obra posso se quiserem escrever na descrição o nome Muito obrigado Muito obrigada Agradecemos muito nestas questões são questões sempre são questões históricas mas têm uma incidência enorme no nosso presente e muito sensíveis muito delicadas porque envolvem enfim várias sensibilidades e como a Patrícia muito bem referiu às tantas uma certa inconsciência de que colámos bem que reinou determinadas ideias determinados lugares comuns determinados estereótipos se nos apercebemos realmente é muito difícil encontrarmos respostas a melhor forma de encontrar uma boa resposta é sobretudo colocar bem as questões e ser capaz até segmentar problemáticas não é para circunscrever problemas atitudes estas coisas portanto muitíssimo obrigado por essa sugestão do livro que creio que já colocou aqui no bate ou vai colocar ou vou colocar que eu não consigo escrever tudo o favor de colocar alguma pergunta mais? eu enquanto não temos mais nenhuma pergunta gostaria de dizer que esse essa dificuldade de obtenção de obter soluções e respostas ela pode passar por essa colocação de questões de que o Sérgio falava e que decorre deste trabalho de leitura de debate esse livro de que a professora Agne Levecote falou esse livro o facto dos autores nem sempre estarem de acordo revela também uma a riqueza que pode ser debater estas questões complexas e sobre as quais nós não temos uma não há não dá para termos uma visão abrangente e totalizadora porque hoje os tempos pós-coloniais verdadeiramente pós-coloniais e decoloniais vão contra essas imagens totalizadoras e portanto é importante realmente ler debater divulgar estar atento é isso que nos pede esta urgência decolonial e foi tudo junto também com o curso sobretudo se olhe o sujeito que faz mais alguma questão alguma pergunta se não houver eu vou começar a encerrar a sessão agradecendo muitíssimo à Patrícia Martim Correira pelo honra e pelo privilégio que nos concedeu através de muito que sabe sobretudo honra e progresso de apresentarmos este seu livro um livro recordo como ela tão bem disse com palavras de Paulo Medeiros só vou ler brevemente algumas linhas arrojado no necessário órfãos do império heranças coloniais na literatura portuguesa contemporânea é um estudo de charneira entre a crítica pós-colonial e a reconceptualização da literatura portuguesa contemporânea sob égito de uma herança colonial imperial e ainda hoje em dia assombra a sociedade portuguesa e de que maneira quero agradecer a todos os participantes a Anette Leveco que colocou de facto o título do livro portanto recordo da Enquete da Cic Universalismo e Pensée Descolonial de Suleiman Bachir Dian Jean-Lou Dian perdão Jean-Lou Ancel Paris Albain Michel 2018 agradeço aos participantes a Anette Leveco Ana Paula Jorge Florence Lévy José Mota Michel Zoumqui Rita Novas Miranda a quem eu mando um beijinho a minha amiga Rita Miranda um beijinho com muito afeto e todos quantos estiveram presentes e naturalmente a Fundação Carlos Kulbenkian a nossa digamos a hospedeira tenha qual esta fronteira sido simplesmente possível portanto agradeço muitíssimo à Fundação mais alguma coisa Patrícia? Eu despeço-me também de todos com uma enorme gratidão pelo convite e enfim pela generosidade do professor Sérgio de Sousa para conduzir esta conversa É um prazer Um beijinho a todos continuem saudáveis e tenham todos um excelente ano de 2022 Obrigado Agradecemos aos nossos convidados a Padrícia Martim Ferreira e Sérgio Guimarães de Sousa este belo encontro em torno do livro Órfãos do Império Heranças Coloniais na Literatura Portuguesa Contemporânea atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian queremos também agradecer a todos os que participaram e assistiram do outro lado sem esquecer portanto a nossa colega Isabel de Barros que está a tratar da gravação desta sessão este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais Facebook e Twitter recordamos que o próximo encontro da Biblioteca terá lugar em Fevereiro de 2022 e uma vez mais muito obrigada a todos obrigada muito sucesso obrigado obrigada obrigada e aí Obrigado.